Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta os paredão que o robo tá querendo Chama na capra, pra cá Bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta os paredão que o robo tá querendo Chama na capra, pra cá Bota no talento, essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha que tá, tá, tá